Yes, meu pai falar de família, é igual eu falar de amor, não entendo porra Fala família, fala, fala Pai Lucão FMT, e aí cortei o cabelo hoje, tô bonitão, pode pá Fala Goldi, fala E aí cante seu merda Ô cachorro Ixi cara aí tomou no cu Fala tá ligado, eu pulei aquele morocu tudo parço Na hora meu pé virou, de novo mano Mano, eu fui pro lá no muro, tinha lá com a guardinha lá parço Suave, olha quem tá aqui Antolino, olha você, por que você sempre é o viadinho Ele nasceu assim Por que você é viado Não, não, fala comigo, fala comigo Você não pode mexer no vácuo E aí cachorro, o que aconteceu com você? Nada mano, não me desculpe, só isso Não tenho Eu tenho bola Eu não tenho Cara, parece que tem bala assim Eu quero bala, eu quero bala Tá achando que é escola, cara Eu quero gravar, eu quero gravar agora, eu quero ser o câmera Não, vira pra cá Tá, mas eu vou pra onde? Eu sabia que eu ia Eu não sirvo pra ser youtuber, eu não consigo segurar a câmera Como vocês tão vendo, tamo como aqui na aldeia com o cara mais bonito do Espírito Santo Fala, Dimas Fala, olha esse cabelinho Olha esse cabelinho, que lindo parça E aí mano? É que é o vlog? É o vlog da BDA O vlog da BDA Mano, se tem um bagulho que eu aprendi aqui em São Paulo Alô, só dois E aí, Cusão? Cusão, eu aprendi com o Bob, tá ligado? Outra coisa, mano, que não me sai da cabeça é Marizinha, que a gente perguntou, mas isso aí tem uns três meses que não sai da cabeça, tá ligado? E mano, e é isso aí, mano São Paulo, o bagulho é tudo longe Não tem caô, tá ligado? Mas pra nós lá, mano Quando eu chegar em casa lá, mano Eu vou me sentir maior bem, tá ligado? Que assim, mano Deixa eu ver aqui O estacionamento aqui, mano É do tamanho de Vitória, tá ligado? É isso aí, mano Papo do meu mano, o Dimas Tá ligado? Segue lá, canal do Dimas Pode falar nos seus redes sociais Seu YouTube Seu Facebook Sua página Mano, meu Facebook tá Thiago Miranda Você não vai conseguir me adicionar Não sei porquê Meu Instagram tá Dimas de Atlas Meu Twitter tá Dimas MC Underline MSN, mano Eu não lembro Obrigado E eu acho que não tem mais nenhuma rede social Ah, meu WhatsApp não te interessa É isso aí É lá, irmão Tamo, seu calmo Fala, fala Colequinha, família Boa noite Tô aqui Sei lá Nem sei quantas vezes Vou comer aqui Viu-te com o meu mano Liceu O cara mais bonito da aldeia Pode falar Certo, eu sou mesmo E aí, o Alvarinho Zé Fica Fala, Liceu Alvarens Aí, o Lucão é um cara mais nômade que eu, velho Ele tá conseguindo bater nas normalidades pelo país aí Chegando agora O Chão tá brabo Tava na onde? Tô chegando no Rio de Janeiro agora E amanhã, 7 da manhã, tô partindo pra Brasília, mano Só vai, Lec Deita Eita porra, olha aí Tô até branco Brota, Cadu Brota, Cadu É nóis aí Salve, salve, rapaz Tô aqui com a Alvarenga Um de bola pra caralho Faz que uma... Ai E aí A gente conseguiu isso aqui Com uma conquista, certo, mano? Tamo fechado com a polícia aí, mano Pro aguarda, tá ligado, mano? Tem que correr do lado dos caras pra manter certo aqui A segurança do bagulho, mano Então a primeira coisa que eu vou pedir, mano Não legalizar aqui, tá ligado, mano? Primeiro assunto da noite, mano Não legalizar a parada Porque pode moer o movimento, certo? Isso aqui pode acabar por uma besteira Que pode uma ponta, tá ligado? É foda, mano Aê 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 Vai tomar no seu... Aê Senta a culpa do seu lado Eu sinto, você mereceu o seu trabalho Aê Demorou sem disciplina Fácil correr de homem Só falta a camina Fechou Você tá ligado, seu cuzão Xinga minha mãe de novo Eu te mando pro caixão Demorou Demorou Pra sua rima Apenas a maresia gritou Mas Agora não finge Certeza que o meu fã-clube Queira sub-15 Aê 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 Cê não é favela Que freestyle estroto Que é favela de verdade Não fala da mãe dos outros Fechou Xingou minha mãe Pode pá A sua é mãe Tudo ela vai te dar Ela é minha boy O caralho, moleque Olha a conduta Não, sim, realmente Chamei de filha da puta Mas se ela é boy É porque trampou pra caralho Isso foi tudo aqui De muito trabalho Aê Chega de puta Pra esclarecer Depois que leva o pau Não vai saber por que Aê 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 O 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 A O O O O O O O O O Outras duas minas na batalha. Só a fita aqui rapaz. Na humildade. Nós perdemos no conceito sem falar da mãe de ninguém. Porque nós é favela e respeita o próximo. É isso mesmo. Ganhar falando da mãe dos outros não é mérito de ninguém. Pra mim é isso. Mano, sei lá. Muitas batalhas duvidosas aí. Muitos pessoais jogados na batalha. Não, não. Chegou. Oi! E aí família, fala tudo. O que está acontecendo hoje? Rapaziada, a galera está um pouco nervosa hoje. Não alterado. Estão rimando aí falando dos outros. Pessoal. Aquelas batalhas foda aí. Só os monstros. Só o Shin Aldeia na casa, K1, LC, Mota. A folhinha hoje. Tá como? E a hora que eu trao bem. Se você está vendo até aqui, já dá um like nesse vídeo, certo? Ei, 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 ei. Aí gente, cola aqui, cola aqui, Léo. Assistam o vídeo. Porque vocês vão ver uma treta aí muito louca. E o Leozinho chamou o cara de filha da p***. Já viu o Léo bravo? Já viu o Léo puto? Vocês vão ver hoje. Assiste, Léo. Pra aguentar como? Bravo. Já dá like, compartilha e se inscreve no canal. Pô, amigão, a Raps está meio triste hoje. Fala aí, Raps, o que acontece? Perdi pro calão. Pô, Raps. Sempre perco, mano. Eu sou um merda, meu irmão. Não. Sou um João Paulo, velho. Sou um João Paulo. Mano, eu sou... Mano, semana que vem eu vou ganhar porque eu vou estar com a varinga de dupla, mano. Aí, semana que vem aí o Raps como? Dupla, fechadona, pisadona, vamos ganhar? Vamos, claro, mano. Tô com a varinga. Meu retorno, meu retorno. Vamos lá, família. Monstro, é nóis. Aí, 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 aí. Ele falou que eu sou o Lucas. Eu sou sim, seu animal. Nem sei sendo o Lucas Moura pra você ter minha moral. Mas você vai rasgar meu pé sem stop. Rasga meus cagos que você vai ver o que é sangue de hip-hop. Cê tá ligado, mano? É o sangue de hip-hop que nunca sofreu na vida e foi criado em bairro nobre. Cê tá ligado? É assim, situação. Nem viveu depois da infância e o que é apropriação. Bairro nobre que nada. Irmão, eu saí de lá, mas ganho de você na batalha, na quebrada. Ele vai gastando de favela. Mas se ele ganhar na Mega Sena, você é o primeiro a sair dela. O caô, vem restaurando e caiu na mojo. Foi na favela e reclamou porque o tênis voltou sujo. Cê tá ligado? Olha só como é que é. Bagulho é muito louco e você é, mamãe, né? Eu fui para Pompeia e mando você ramela. Cê foi pra bica de pedra só pra cheirar com predela. Você ramela sem dog. Você cheirou com predela e fumou crack com o nog. Eu fui cheirar com predela na avenida. Fui pra longe de um lugar aonde ninguém cuida da minha vida. Cê tá ligado? Eu sei que é bato. Da onde eu vim, cê é povinho igual você é bato. Que lesão povinho é bato. Cê pode acabar com uma vida minha. Eu tenho mais seis. As mina me chamam de gato. É 5B meu abdão. Mas na batalha eu não sou gato. Eu sou feroz, eu sou um leão. As mina te chamar de gato, tudo bem. Toda se acha gatinha e você não come ninguém. Eu tô chegando assim, eu tenho um lecante. Eu vou pro pilhanzinho. Eu vou pro perpí, mas eu vou ver mais dois. Barulho pra bater! Caralho! Barulho pra pé. Vamos pra votação, família! Vamos pra votação. Vamos votar pra um soy, grita com vontade. Barulho pra quem gostou da Zirma. Mas do Leozinho! Mas do Cauã! Leozinho! Cauã! Cauã 2x1 Cauã campeão da quinquagésima, não sei quanto a batalha não É quinquagésima do H Freestyle Freestyle dos campeões Peraí, peraí Antes do Freestyle do campeão rapaziada O mano quer tirar uma foto de geral aqui presente Aqui de cima aqui ó Vamos juntar todo mundo aí então Vamos juntar, vamos juntar Deixa aparecer ó Dois Três Dois 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 do New An hypoth Salve, salve, quebradinha, mano, o Dimas ali também, salve, salve, campeão, hoje é isso, agradeço, ficar baseada, pegar o metrô, que o Ipiranga é longe, tem caminho, é nóis, falou, falou, falou. Fala galera, meu nome é Adriele, certo, não sei olhar pra câmera e falar com vocês, ou eles foram no carro, estamos procurando o Thiago, certo, aí eles ali, ó, ó o bonde, ó o bonde, ó o bonde, não, ó, vem com a gente, gente, o Alva é rebelde, não quer ir com a gente com a feira, vai sozinho, desculpido. Ô Krox, você vai na feira também? Eu vou lá. Oi gente, o Alva tá mandando eu gravar só porque eu paguei pastel pra ele. Ó, viu, façam isso aí, ó, seja igual a Laura. Eu sou uma amiga muito top, e agora eu vou comprar bala, bem? Não, relaxa, e aí gente, é isso, gente, mano, é, ó. Gente, eu tenho um canal no YouTube, e por favor, se inscrevam lá, tá, não sei falar isso, mas se inscrevam, curte, eu sou uma boa amiga, sou uma ótima pessoa, e com o tempo os meus vídeos vai melhorando, e... Oi Ju, amor! Mano, que merda vou fazer. Oi gente, tô fazendo meu segundo vlog aqui no Alva, porque o primeiro eu odiei. E ó, queria dizer o ió. Foca, batalha da aldeia. Foca! E gente, agora eu tenho um canal no YouTube, e por favor, se inscrevam. É Laura Martins mesmo, e o meu Face tá Laura Camulés, e aí vocês me chamem, peçam o link que eu mando, beleza? E é isso, manda beijo. Beijo! É isso aí, família, mais uma batalha da aldeia. Calão foi campeão, quem curtiu aí o bagulho, se inscreve no canal, deixa aquele like. Chama, fio! Palavra não. E é nóis, tamo de um taço, mais um dia. Chama, fio, chama! Chama!